Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos, paz e bem. Estamos ao vivo em todas as mídias sociais, professor Luiz Flávio com vocês. Antes de qualquer coisa, muito obrigado por você estar aqui, se você é inscrito recorrente, tem acompanhado o nosso trabalho, se você é novo no canal, seja bem-vindo. Todas as nossas lives são feitas de quatro em quatro dias, semanalmente, você tem acesso a todas elas em nosso canal e nosso tratamento aqui é um tratamento bem científico. Hoje a gente vai abordar a transmissão do SARS-CoV-2, vamos apresentar um estudo para vocês desenvolvido na China, onde a gente já tinha comentado isso aqui anteriormente, mas ele ganhou muito reforço agora. Se você não me conhece, pode ir lá no LinkedIn, conhecer tudo que a gente já fez ao longo desses 26 anos aí, nossos trabalhos publicados. E nós atravessamos os cinco continentes e estudamos praticamente todas as áreas aí, tá? Mas você pode ir lá nos conhecer pessoalmente. Hoje, nesse momento nós temos 3.113.447 casos no Mundo em Trilo, pela John Hoppink's University. E nós vamos começar o estudo de hoje comentando exatamente a questão da análise de cenário como a gente sempre faz no Brasil e no mundo. Vamos começar hoje pelos municípios aqui no Brasil. Então, a gente teve um pico hoje, nós estamos próximos de 70 e 1.000 casos, já ultrapassamos a China. Infelizmente, eu esperava não estar certo quando eu fiz essa predição, ainda no mês de fevereiro. Infelizmente, todas as predições que eu fiz estão acontecendo. É triste, mas a gente não gostaria de acertar, confesso para vocês, tá? Mas, infelizmente, essas predições são baseadas em estudos de engenharia, de ciências de dados, ao longo desses 26 anos aí de experiência que a gente tem na área, passando por empresas como IBM, Nova Data, Intel, Landesc, Compact, HP, BID, Premier. Enfim, nós temos muita experiência nessa área, na área de inteligência artificial, engenharia de dados, além das áreas de medicina e direito. Então, o estudo que a gente está mostrando para vocês são estudos científicos. A gente não trata aqui de achismo, nem de ideologia política, não. A gente trata de ciência. Tudo que a gente está mostrando para vocês aqui é baseado em metodologia científica. A análise do mundo, nesse momento, medindo aí pelo nosso COVID Visualizer. Está carregando. Vamos lá. Hoje a gente está bem, com muita coisa para mostrar para vocês. Nós estamos com 3.136.000 casos aí pelo World Matters, com 217.784 mortes no mundo, 953.000 recuperados. A abordagem hoje, ela vai ser um pouco mais científica com relação a... Primeiro eu vou tratar do modelo de dispersão. Então, eu falei de simulador de epidemias na live anterior para vocês, onde você pode calcular utilizando gráficos de engenharia, modelos de população que não são imunes à doença, suscetíveis, expostos, infectados, removidos, recuperados, hospitalizados e fatalidades. Isso tudo a gente apresentou na live anterior, onde você tem aqui o R0, que você consegue calcular, a partir do momento que a gente trabalhar para que esse R0 aqui seja próximo de zero, a gente vai conseguir fazer o que a China fez. Como eu expliquei para vocês nas lives anteriores, a China fez a maior operação de guerra da história para controlar o COVID-19. Obviamente que eles erraram no primeiro momento em não ter controlado ali, dentro do laboratório da China de Wuhan, que escapou lá para o mercado, para a feira lá em Hubei, que é um mercado. A gente esteve lá, se você assistir as lives anteriores eu mostro isso bem detalhado, a origem, como começou, tudo do ponto de vista científico, nada de conspiração, de teoria conspiratória, de arma biológica, nada disso. A gente vai mostrar cientificamente o que aconteceu. Nosso estudo em Harvard, algumas apresentações para vocês que a gente mostrou em lives anteriores, está aqui, esse estudo, ele mostra exatamente a fisiologia dos respiradores nesse momento, a necessidade disso. Nós temos pós nessa área aí, poucos profissionais hoje, infelizmente no Brasil, tiveram acesso a isso, seria importante que tivessem mais, porque esse equipamento ele é fundamental, a principal capacidade respiratória que é, o oxigênio é saturado quando o paciente está no estágio elevado já, do COVID-19, esses respiradores estão salvando vidas, então seria muito importante a gente intensificar o trabalho de conhecê-los profundamente, e esse estudo de Harvard aí, ele estuda a fisiologia específica do aparelho, como utilizar adequadamente dentro de um ambiente de UTI, de hospital, tá? Bom, então vamos lá, com relação ao estudo de contágio, aqui dentro de Harvard, a gente vai começar mostrando para vocês, aqui é o estudo do CDC, tá? Mas essa é a hipótese que o SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 é o vírus, provavelmente dito, é o causador da COVID-19, que é a doença, por isso que o grupo do coronavírus, o COVID-19 é a doença. Nós comentamos no início que essa hipótese de que a transmissão poderia ocorrer pelo ar, ela ganhou muito reforço hoje, nós tivemos acesso a todos os estudos, então está aqui, esse é o estudo inicial, já publicado pela Nature, que é a revista especializada na área de medicina. E os chineses fizeram, dentro de câmeras apropriadas, esses testes. O que a gente pode adiantar para vocês? Até agora, essa é a figura de como seria o contágio com transmissão, porque a gente chama de aerossol, é uma transmissão pelo ar. Nós temos certeza que o vírus, nesse momento, pode ser transmitido pelo contato direto, isso a gente já falou aqui anteriormente, nas lives anteriores vocês já sabem. Contato direto com pessoas infectadas, mesmo assintomáticas, superfícies contaminadas, inalação de gotículas respiratórias de indivíduos com doença, isto é, o potencial de disseminação aérea, porém, sempre que a gente comentava, ainda era incerto. Nós não tínhamos nenhum estudo nessa área. Pois bem, agora nós temos, nesse trabalho aqui da Universidade de Wuhan, que a gente teve acesso lá, vou mostrar para vocês aqui, quando a gente estava lá, a gente chegou a visitar lá. Wuhan fica dentro do distrito de Hubei, ela é a capital, a província, eu quero mostrar para vocês o estudo mais detalhado do ponto de vista científico. Vamos lá, aqui, isso, exatamente, pronto. Então, aqui tem o que a gente chama de, do paper. O que é o paper, professor? O paper é trabalho científico. Então, nesse trabalho, o que que os pesquisadores da Universidade de Wuhan, que foi onde o epicentro da pandemia começou, investigaram? Eles fizeram a investigação da presença do SARS-CoV-2 próximo a dois hospitais. Então, você tem lá dois hospitais que ficavam próximos na cidade de Wuhan. Esses hospitais, eles tiveram muitos casos em fevereiro e em março. E eles ficavam, eles ficavam basicamente, exclusivamente dedicados aos pacientes de COVID. Então, nós tratamos desses estudos com os dois diretores. O Lanky, que era o diretor do Laboratório Estadual de Virologia, lá de Wuhan. Então, foram recolhidos amostras do ar ao redor desses centros de tratamento. É isso que o documento está falando aqui, tá? Como eu sei que a maioria de vocês não conhece o mandarim, então eu vou resumir para a gente não perder muito tempo. Então, ao redor desses centros de tratamento e também dentro do hospital universitário. Tem um hospital universitário do lado, que se chama Reimin. É um hospital de campanha. É o Chang Feng Ken. É tipo um estádio. É como se fosse o Mané Garrincha aqui em Brasília ou o Maracanã. Então, é um estádio esportivo que ele foi convertido para atender os pacientes durante a pandemia. Pois bem, para verificar se havia o SARS-CoV-2 nas amostras, os pesquisadores fizeram o que? Fizeram o exame de detecção do RNA viral. Então, pegaram esse exame do RNA viral, fizeram a concentração do material que tinha nas enfermarias, locais ventilados e constantemente desinfetados. Eles verificaram que era baixa. Mas o que que acontecia? Nos banheiros, que não tinham ventilação, eles tinham uma concentração muito mais elevada no ar. Então, essas áreas usadas pela equipe médica para tirar roupas de proteção eram as áreas mais contaminadas pelo vírus. Ou seja, a conclusão é de que o micro-organismo, que a gente chama lá da partícula droplet, que é na verdade a gotícula, ela consegue efetivamente ficar suspensa no ar. Em seguida, eles fizeram o seguinte, eles examinaram as concentrações de RNA do SARS-CoV-2 em áreas públicas fora dos hospitais, tipo edifício, residencial e supermercado. Esse material genético do vírus foi detectado, porém em quantidades muito baixas. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico para mostrar para vocês aqui. Sim, tem isso aqui, eu já vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar que é quando você usa máscara e quando você não usa máscara dentro desse estudo, como é que acontece. Esse aqui é o estudo mais detalhado. Então, esse material genético do vírus, ele foi detectado, porém em quantidades muito baixas, como eu falei para vocês. As exceções foram duas regiões bastante movimentadas, sugerindo que os indivíduos infectados que circularam por esses locais podem ter contribuído para os aerossóis virais detectados. Eu falei isso na live anterior também, naquele estudo da Cagol. Para quem nunca viu aí os nossos estudos na Cagol, a Cagol é uma comunidade de pesquisadores científicos autônomos, voluntários, que fazem esse trabalho que a gente faz aqui, divulgar informação, prestar serviço de solidariedade, utilidade pública, sem receber nada por isso. A Cagol é ligada à Universidade de Geogital, Casa Branca e Harvard. Então, dentro desse estudo que foi feito lá, começamos a tirar algumas conclusões. Então, nós temos o quê? A primeira evidência no mundo real, fora de laboratórios, sobre essas características aerodinâmicas do SARS-CoV-2. ele seria transportado pelo ar em um ram. E eles observaram o quê? Que o tamanho da amostra na pesquisa foi pequeno. Como isso aqui é um resultado de pesquisa científica, eu tenho que mostrar para vocês tudo detalhadamente, tá? Para que não tenha nenhum tipo de achismo. A ciência, a gente mostra, comprova, e outros vêm e criticam para que a gente possa debater. Não tem nada de verdade absoluta. Nesse momento, ninguém entende de SARS-CoV-2. Está todo mundo estudando. É um assunto novo. Os especialistas que estão aí, estão todos estudando lá. Não tem ninguém que conheça tudo sobre o assunto, porque o assunto é novo. Cada hora tem uma dinâmica. Então, eles observaram que o tamanho da amostra na pesquisa foi pequeno, com menos de 40 recolhidas em 31 locais. O que significa isso, professor? Significa que eles recomendam que seja dada atenção à ventilação e à esterilização adequada dos banheiros, como eu já tinha citado para vocês aqui. Adotar aquelas medidas de proteção pessoal, usar máscaras, evitar multidões, evitar aglomerações, reduzir o risco de exposição ao vírus no ar. Resumidamente. Porque se há essa transmissão pelo ar, a gente tem que ter muito mais cuidado do que estava tendo no começo. E também é recomendável que essa higienização cuidadosa de áreas de alto risco em hospitais e de vestuário, por exemplo, que eram feitas antes, tenha o potencial de ser transmitido por aerossóis. Não entendi, professor, o que o senhor está falando. Inclusive, vocês já estão colocando as perguntas aqui. Vão colocando, tá? Que depois a gente vai responder. Peço perdão aí aos que eu não respondi da live passada, mas vocês sabem que tive um motivo muito relevante. Morreu um parente da nossa família de COVID. Então, a gente está retomando a vida nessa live aqui. Mas vamos lá. Inclusive, aproveitar um parêntese e demonstrar aqui os nossos pêsames e condolências a todas essas mais de 5 mil famílias que nesse momento sequer conseguem enterrar seus parentes. Que Deus conforte o coração de vocês. Eu senti o que vocês estão sentindo agora. Eu sei que não tem explicação, mas que eles possam atravessar, fazer essa passagem. Com muita luz, com muita paz. Sintam-se respeitados nesse momento. Eu sei que nem todo mundo tem esse tipo de sensibilidade com vocês. Mas daqui da nossa parte, e muitos que eu tenho certeza, muitos brasileiros têm. Não se deixam levar pelos péssimos exemplos, não. A maioria do povo brasileiro é sensível a esse momento. Então, embora a gente não tenha estabelecido a infectividade, a gente não tem a infectividade do vírus detectado nessas áreas hospitalares. Mas o que a gente já pode concluir? Que o SARS-CoV-2 tem o potencial de ser transmitido por aerossóis. Ou seja, mais pesquisas são necessárias nessa área, obviamente. Mas eu, particularmente, já posso deixar esse aviso para vocês. Eu fiz essas interrogações nas lives anteriores. Quem acompanha o nosso canal aqui desde o começo sabe que, normalmente, essas predições, todas que eu fiz, infelizmente, ou felizmente, porque acertei. Mas infelizmente, porque não são números que a gente gostaria de falar. Mas a gente acertou. Quando ninguém apostava que os Estados Unidos seriam epicentro, eu falei para vocês, os Estados Unidos ainda tinham 10 mil casos. Eu estava na China lá. Quando eles tiveram 323 casos na China, eles fizeram uma operação de guerra lá. A gente acompanhou daqui, depois. E eu falava isso para vocês. Olha, tem uma operação de guerra acontecendo aqui na China. Eu nunca vi isso em cidade nenhuma do mundo. E olha que eu conheço os Estados Unidos com uma palma da mão, os 50 estados. Conheço Taiwan, conheço Japão. Graças a Deus, viajei esses países todos. Eu conheço muito. Minha área de Direito Internacional, que eu sempre comento aí com os alunos, quem assiste a gente aí há bastante tempo, sabe disso. A gente tem muita experiência nessa área. Os Orientais, eu sou especialista em Orientais. Essa área de Wuhan, por que eles controlaram e por que não foi para Guangzhou? Por que não foi para Pequim? Por que não foi para Xangai? Por que não foi para Shenzhen? Porque eles conseguiram controlar no distrito de Hubei. Eles fizeram uma operação com milhares de médicos, milhares de policiais, exército na rua, o povo acompanhando. Eles deram a maior importância do mundo depois que a bomba explodiu. O que nós não fizemos, o que a Itália não fez, o que os Estados Unidos não fez, o que a Rússia não está fazendo. E eu alertei desde o começo. Olha, nós temos que mudar essa forma de desencarar o vírus. Não é brincadeira. E essa é a figura que mostra como é a transmissão por aerossol. Tá? Ou seja, o fato de o RNA do vírus ter sido detectado no ar, obviamente, é o que eu falei para vocês. Ainda não confirma que ele pode infectar uma outra pessoa por esse meio. Contudo, outros estudos que nós fizemos e apresentamos aqui já haviam identificado isso. Já haviam identificado. E eu vou mostrar para vocês agora um outro estudo. Esse é um outro estudo do mesmo assunto de COVID-19, também aerossol. Quero mostrar para vocês isso aqui. Eu tinha comentado com vocês. Tá aqui. Então, vamos lá. Esse é um laboratório que vai mostrar a aplicabilidade da máscara. Sem máscara, vejam só. Vamos lá. Agora eu estou gravando. Estou gravando. Está aí, ó. Ele respirando. Sem a máscara. Olha a quantidade de partículas que aparecem. Isso tudo são partículas com vírus. Aí tem milhões de partículas de vírus. E agora, quando ele põe a máscara, o que que acontece? Fique saudável, né? Você praticamente vê muito pouco. Você vê muito pouco. Mas quando ele está sem a máscara, você vê a diferença. Sem a máscara. Novamente para vocês verem. Olha os milhares de partículas do SARS-CoV-2. Aí é o vírus, ó. No momento que ele espirra, ó. O que ele fala, desculpa. Só fala. Só fala mais alto. Olha a quantidade de partículas. O que leva ao que a gente sempre comentou. Tem que, obrigatoriamente, máscara virou um dispositivo básico. Não tem nem que estar discutindo máscara nesse momento. É óbvio que tem que utilizar. E nós já falávamos disso aqui desde a primeira live nossa. Porque os orientais tiveram essa experiência com o SARS, com o MERS, com o SARS-CoV-1, com outras pandemias parecidas, né? Chegaram próximo de surto, né? Então, o fato do RNA do vírus ter sido detectado no ar, como eu citei para vocês, não confirma que ele pode infectar uma pessoa por esse meio ainda. Nós ainda não temos essa evidência científica. Mas nós já temos a evidência científica, outro estudo apresentado, tá? Então, esse outro estudo fala a mesma coisa que eu estou falando para vocês agora. O contágio, a transmissibilidade do vírus, ela acontece pelo ar. Outros estudos já haviam identificado o material genético do SARS-CoV-2 na atmosfera. Eu até comentei com vocês. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, com base em algumas evidências científicas, até informou inicialmente que não se podia afirmar ainda que as partículas virais seriam capazes de contaminar. Mas aí está aí a prova. Agora eles devem mudar esse conceito. E é natural, tá, pessoal? Não se trata de um erro. É que os estudos científicos foram disponibilizados hoje. Então, já amanhã eles já devem estar divulgando isso cientificamente. A análise desse padrão de propagação inicial do COVID-19 na China sugere vários casos de transmissão sem contato direto com pessoas infectadas. Especialmente em áreas fora de Wuhan. O que eu quero dizer isso para vocês? Eu conversei com a Lídia Morawask lá. Ela é uma pesquisadora da universidade lá. E tem feito uns trabalhos também na Austrália. Ela é especialista nessa área de ciências atmosféricas. E o que acontece? Eu sempre suspeitei disso. Se você pegar as cidades litorâneas aqui no Brasil. São Luís, Fortaleza, Salvador, Rio. Onde tem muito vento. Olha o que está acontecendo agora. A quantidade de casos quadriplicou. São Luís, Fortaleza, Rio. Sempre cidade Salvador. Próximas do mar. Como tem muito vento. Eu suspeitei disso desde o começo. Tem muito mais probabilidade dessa transmissão estar ocorrendo. Do SARS-CoV-2. Então, a outra questão que eu citei para vocês também. Mas ainda não tinha evidência para comprovar. E agora eu tenho. Aí, ó. Um outro estudo científico detalhado. Esse aqui da Universidade do Japão. Lembra daqueles navios de cruzeiro? Eu sempre comentava com vocês. Ué, como é que esses navios de cruzeiro estão conseguindo esse contágio tão rápido se as pessoas correm para a cabine? Mesma coisa. Contágio pelo ar. Em vários navios de cruzeiros desses, onde tinham milhares de pessoas a bordo ali, a infecção foi muito rápida. Eles começaram a se infectar muito rápido. E muitas dessas infecções ocorreram depois que os passageiros tiveram que se isolar em suas cabines. Apesar de todo aquele trabalho de higiene das mãos ter sido implementado. Portanto, eu acredito que o sistema de ventilação pode ter espalhado o vírus no ar entre essas cabines. E aí acelerou esses contágios, tá? Eu peguei o estudo do antecessor. O SARS-CoV-1. O SARS-CoV-2 é o coronavírus agora. O atual. O novo que a gente chama. Mas o SARS-CoV-1, ele foi o causador da SARS lá. Pra quem não lembra, falei nas lábios anteriores. A SARS, o que que era? Síndrome respiratória aguda grave. Ela se espalhou no ar e teve um surto lá na China em 2003. Então, o que que acontece? Vários estudos dessa época explicavam, até de uma forma um pouco retrospectiva, que essa via de transmissão lá no hospital, e eu fui atrás do estudo pra mostrar pra vocês aqui, aqui, esse é o estudo da Universidade de Hong Kong, o Wallace de Hong Kong. Bem como as instalações de saúde também, lá no Canadá, em Toronto, no Canadá, também fui atrás do estudo pra mostrar pra vocês. O que que acontecia? Essas gotículas contendo o vírus, elas começavam a evaporar imediatamente depois de serem exaladas. Aqui o outro estudo, tá? Tudo que eu tô falando pra vocês, tô mostrando com a metodologia científica e com o estudo, pra não ter dúvida. O que que aconteceu com essas gotículas? Na verdade, elas são tão pequenas, né? É menor que um fio de cabelo, dividido por 300 mil é micrômetro. Então, elas conseguem viajar em correntes atmosféricas, em vez de ir pro chão. O que que significa isso, professor? Significa que essas gotículas muito pequenas, elas podem levar o seu componente viral por metros. Ela vai por metros aí, até dezenas de metros, distantes da pessoa infectada. Então, medidas como ventilação natural, distanciamento social, evitar equipamentos que reciclam o ar, como ar-condicionado, por exemplo, split, evitem. Se você tiver alguém contaminado, se não tiver ninguém contaminado, não tiver nada aberto, tudo bem. Mas se você tiver morar num apartamento, por exemplo, e ali a janela tá aberta, pode vir pelo ar, entra no seu split, no seu ar, entrou no seu quarto, aí você, quando liga, você deixa de reciclar. Então, quando você deixa de reciclar, fica essencial e fácil pra ele se contaminar. fica mais fácil. Uma outra pesquisa também, que eu fui atrás, ela sugere que essa contaminação pelo ar acontece pelo ar-condicionado e pelo split, da mesma forma. Foi publicado no Centro de Controle de Doença dos Estados Unidos, no CDC lá, em Harvard, eles me mandaram isso aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. O que que acontecia? Esse relato mostra que um sistema de refrigeração, tá? Tá aqui o estudo. Um sistema de refrigeração de um restaurante pode ter ajudado a infectar pelo menos nove pessoas com SARS-CoV-2 lá. Embora existam limitações importantes quando é feita pesquisa, né? Às vezes não dá tempo de ser revisado, o especialista vai correr atrás depois pra ir aprimorando, mas esse já é um dos primeiros relatos sugerindo que o ar-condicionado poderia desempenhar um papel na transmissão da COVID-19. Só isso, professor? Não, fui atrás. Vamos lá. Em 24 de janeiro, eu fui atrás lá em Wuhan, na China, pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Em 24 de janeiro, 83 pessoas almoçavam em um restaurante sem janelas. No terceiro andar de um edifício alto na cidade chinesa de Guangzhou. Entre elas, havia uma família de quatro pessoas lá. Vamos dar um nome aqui pra não citar os nomes reais. Família A. Vamos lá. Eles haviam retornado no dia anterior de Wuhan, a cidade que foi o epicentro de pandemia lá na China. Então, eles estavam retornando no dia anterior. Quando foi mais tarde, naquele mesmo dia, uma das pessoas dessa família começou a se sentir doente. aquele súbito aparecimento de febre, de tosse, os sintomas que a gente já comentou aqui. A família foi, então, com ela ao hospital. Em 5 de fevereiro, nove pessoas que almoçaram num restaurante, nesse mesmo restaurante, em 24 de janeiro, incluindo quatro dessa mesma família, bem como cinco integrantes de duas outras famílias que estavam sentadas que estavam sentadas nas mesas vizinhas, vou chamar de família B e família C, foram diagnosticadas com COVID-19. Então, aí eu provo pra vocês que tem relação. Ou seja, o vírus pode ter entrado no fluxo de ar de uma unidade de ar-condicionado que espalhou gotículas contaminadas pelo restaurante não ventilado. Esse estudo acompanhou os clientes que compareceram ao restaurante durante o horário do almoço, observando onde estavam sentados e traçaram o possível caminho e traçaram o possível caminho dessas transmissões aéreas. Ok? Ou seja, desde os aparelhos de ar-condicionado do estabelecimento, foi feito todo um estudo lá pra calcular o caminho dessas transmissões aéreas. Tá aí, eu tô mostrando o estudo científico pra vocês. Então, eu fui atrás. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de Guangzhou disse que ficou claro que todos que foram infectados estavam no mesmo caminho do fluxo de ar que o paciente infectado lá, o A1, da primeira família que a gente comentou. Vocês estão vendo que aqui tudo é ao vivo, não tem edição, não tem corte, não tem leitura, não tem nada. Eu tô mostrando pra vocês vou mudando os estudos e vou falando ao vivo, tá? Então, por isso que é assim mesmo. É bom porque é ao vivo que aí todo mundo participa. Tá cheio de perguntas aqui nos comentários, calma aí que eu vou responder. Já chega lá, só pra gente concluir, tá? Então, o que que acontecia? Ficou claro que todos esses que foram infectados estavam no mesmo caminho do fluxo de ar do ar-condicionado lá que aquele paciente infectado da primeira família. Os que não se situaram nesse local, por outro lado, não foram infectados. entenderam? Ou seja, nesse surto inicial, ainda não era pandemia, foi no começo, lá em Wuhan, a transmissão de gotículas foi motivada pela ventilação com ar-condicionado. Isso já é conclusivo, tá? O que que eu tô dizendo pra vocês? O fator-chave para a infecção foi a direção do fluxo de ar. É só vocês voltarem o vídeo aqui pra entenderem quem não entendeu desde o começo. Isto é, há o contágio, há a transmissão do vírus por aerossol. E isso, tá aqui, outro estudo científico mostrando. Esse estudo já é da Universidade do Canadá. Então, vamos lá. Ah, professor, o senhor mostrou vários estudos científicos comprovando. Tá bom, fui pegar mais. Vamos lá. Então, esse aqui é outro estudo científico da Universidade de Harvard. Peguei um aqui também de Stanford. A gente sempre tem aula lá. Mas vamos lá. Então, ele diz exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Covid-19, a new disease, and you are still learning about our journey. É aquilo que eu falei pra vocês. O Covid-19 é uma nova doença, está sendo ainda aprendida, com relação ao seu modelo de transmissão. O que eu posso concluir? Que nesse momento eu tenho a transmissão por contato, por spray, e numa faixa pequena, ou seja, de gotículas transmitidas como a gente já estudou também aqui. E por aerossol. Eles já confirmam que há transmissão por aerossol. O aerossol aqui é a transmissão pelo ar. bom, vou mais além. Vou mostrar pra vocês que já se consegue calcular até a distância. Agora, essa parte de distância aqui, eu ainda acho que isso é um pouco mais complicado pra você calcular. Até pela quantidade de equipamento de engenharia biomédica, por inteligência artificial, a medicina, por si só, ainda não consegue ter isso aqui com muita precisão. O conceito, sim. E esse eu já quero que vocês se preocupem. Há transmissão pelo ar? Sim, há. Nós temos que ter esse cuidado. Por isso que eu quero, ao final dessa live aqui, comentar, após mostrar pra vocês os números que a gente já tem do dia, que no Brasil a gente já aproxima de 72 mil casos. É alarmante. Infelizmente, eu fiz essa predição pra vocês que antes de maio, no final de maio, nós ultrapassaríamos a China, ultrapassamos hoje em caso de mortes, que é horrível. era pra estar todo mundo nesse momento sentado numa mesa no gabinete de crise determinando lockdown no país inteiro. Essa era a medida. Ao invés de estarem com essas medidas inócuas aí de abrir shopping, abrir comércio, que isso aí não vai levar nada. A medida responsável nesse momento era lockdown, tá? Vamos lá, eu vou falar disso mais tarde. então a 1,8 metros é a distância que eles recomendam pra você ficar de outra pessoa. Eu recomendo até mais que você nem fique próximo porque se a transmissão ela é pelo ar e a gente já mostrou aqui que é a transmissão pelo ar o vírus vem pelo ar e ele não necessariamente cai no chão, ele tá pelo ar ele vem em poluição a gente já apresentou o estudo aqui na poluição ele tá lá imagina se você tá próximo de uma pessoa que já tá assintomática. Então aqui eles fazem alguns cálculos também, tá? Eles a SafeFit inóvel é 1,8 metros 6 pés que ele tá falando, né? São suficientes? Eu acho que não, tá? Eu acho que não, particularmente não. Corrente de ar nós já falamos sobre isso também, tá? Tá falando sobre a partícula, o droplet e o aerossol comentamos também umidade seria mais favorável, né? O melhor que ficasse entre 50% e 80% aqui em Brasília, por exemplo, que é muito úmido, mais perigoso ainda, tá? Aí vai falar sobre experimentos, tudo isso aqui tem SARS, tá? SARS é o estudo científico, a fonte, não tem nada aqui de achismo ou hipótese, não. São estudos científicos que comprovam o que a gente tá falando. Transmissão pelo ar, já falamos também, eles consideram que já há transmissão pelo ar, distância no ar, isso aqui é mais dedicado para a área de hospitais, isso aqui sim, eu já recomendo, tá? Tem que ter muito cuidado, pessoal que trabalha como enfermeiro, como médico, dentro dos hospitais, manter essa distância aqui urgente, porque senão vocês podem ser contaminados também. Isso explica muito das contaminações que a gente tem visto aí. Inclusive, tem muita gente perguntando aqui, professor, eu tenho um paciente que foi contaminado aqui da família, ele nunca saiu, eu acho que ele saiu na rua um dia e tal, é só vem pelo ar, tá explicado. Se não tinha máscara, vai pegar. Mesmo com máscara, ainda tem um risco, pode vir numa sola de sapato, como ele tá explicando aqui, Então, duração no ar, ele permanece até três horas no ar, em condições normais, segundo a OMS. O W-H-U aqui é OMS, tá? Então, em condições normais, ou seja, em condições anormais, ele pode até durar mais, então ele fica três horas no ar. Objetos e superfícies, falamos na live anterior, mas eu vou repetir aqui. Ele pode estar onde? Pode estar no mouse do seu computador, pode estar no trash cans, tá? Render house, dark knobs, enfim, equipamentos de exercício, equipamento médico, ipad, tá? Pode estar ali na maçaneta, óculos, celular, controle remoto. Passa devagar, filha, pra mostrar pra eles aqui direitinho. Pessoal que tem elevador aí, mais cuidado ainda, né? Muito mais cuidado ainda, porque elevador é muito perigoso. Aqui em Brasília, Brasília estão fazendo escalas nos prédios por família. Então uma família entra de 11 às 12, outra de 10 às 12. Mesmo assim, isso aí melhora, mas não resolve, tá? Porque a família anterior que foi lá, deixou o vírus lá, como vocês acabaram de ver, tá no ar. Três horas depois, uma hora depois, você entrou, tá dentro do elevador. Então você respirou, pronto, já foi pra sua via aérea. Tem que ter muito cuidado. Quando for assim ainda, não dá pra resolver um pouquinho. Você corre lá, passa um VIC rapidinho, que o VIC mata, tá? Se ele estiver na via aérea. Mas se ele saiu da via aérea e já correu pra via respiratória, acabou. Você já adquiriu, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Mas o ideal é sempre andar de máscara e evitar sair. Nem todo mundo pode evitar, eu sei, eu também sou pai, tem que sair às vezes, mas só sai em último caso. porque é só a vida. A gente que já teve casos de óbito em família, muitas famílias que já tem aí, não pode brincar não, porque a coisa é muito séria. É muito séria. E infelizmente não tem a mínima previsibilidade de cura, de remédio, de vacina. Tem mais de 100 estudos aí. Eu fui atrás pra vocês, tem mais de 100 estudos de vacina. Tem vacina na China já sendo testada em macaco. Tem vacina em Oxford já sendo testada. Tem, tem muita coisa que vai vir. Mas não vai vir agora. Tem que ser dito a verdade. Observem que aqui a gente é muito sincero. Eu não vou falar o que você quer ouvir. Eu vou falar a verdade. Então, o que que tem hoje sem ser de forma empírica? O que que tem de forma científica? Tem vacina já sendo quase produzida. Quase dando certo. Já há algumas em testes. Mas como tem mutações, como a gente tá vendo aqui no Brasil, isso vai demorar. Esse aqui é um outro estudo também que eu comentei com vocês, feito na Coreia do Sul, tá? Nessa mesma parte de aerossol. Que confirma que o contágio, ele é pelo ar. Vamos dar uma olhadinha no cenário nesse momento? Ah, tá. Esse aqui é um modelo de transmissão interativo. Estão começando a perguntar já aqui. Tá aqui. Já tô respondendo, tá? Pra vocês. Tá aí, ó. Modelo de transmissão interativo, adaptação do vírus na cidade, tá aí. Como que a gente faz? Você clica aqui, ó. Se você quiser usar aí, eu vou deixar o link aqui pra você usar. Você entra com o setup, a quantidade de pessoas, faz o cálculo e go. O software faz o restante, ele já gera pra você aqui. Baseado nesse mesmo tipo de modelação de transmissão interativo que a gente falou nas lives anteriores aí, eu trouxe pra vocês a análise exponencial aqui. Então, essa é a análise exponencial por municípios, nesse momento, São Paulo, Rio, Brasília, Fortaleza, Manaus e Macapá, com monitoramento de casos e outras localidades aí com predição de comportamento do número de casos de epidemia, da epidemia aí, ó, subindo, tá? Nós estamos numa situação muito complicada. Eu falei que seria assim pra vocês desde o começo, alertei quando ainda estava lá, porque eu vi o terror que isso foi lá na China, como foi, como foi horrível lá e como eles deram muita atenção imediatamente, como o governo agiu muito rapidamente com a população pra resolver e controlar. A China é um país com 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, é muito mais do que qualquer outro país. E se você observar que hoje eles estão com quantos casos? Vamos pegar lá. Visto por país, Estados Unidos com 1 milhão e 35 nesse momento. Outra predição que eu falei pra vocês, acertei, ó. Estados Unidos ultrapassaria 1 milhão de casos. Muitos me chamaram aqui de exagerado, botaram lá nos comentários. Tá aí, ó. Exagero, né? Vão chegar em 2 milhões, amigão. Tá aí, ó. Espanha com 232 mil casos. Falei que a Espanha ultrapassaria a Itália, bateu. Falei que a Alemanha, Reino Unido, Turquia, passariam da China, tá aí. A Rússia, falei que passaria. E tô falando pra vocês agora, o Brasil vai ultrapassar a China antes do dia 3 de maio. Tá aqui, ó. Infelizmente, nós tivemos um pico hoje no Brasil. 6.398 novos casos. O Canadá também com muitos casos. E a China só teve 6 casos novos hoje porque a China já controlou, já tem comércio abrindo na China. Só tem casos, esses casos aqui provavelmente são importados. Há uma semana que eles estão somente com casos importados. ou seja, somente quem tá vindo do exterior. O chinês em si mesmo, ele já não tem mais o coronavírus. Ele já não pega mais porque eles conseguiram controlar. Eles chegaram lá naquela fórmula que eu mostrei pra vocês, o que a gente chama de R0. Não tem mais contágio, não tem mais transmissão, tá? Aqui o estudo da Universidade da China também. E naquela fórmula que eu mostrei pra vocês, o simulador de epidemia, até aqui, ó. Eles chegaram no R0. Tá bem aqui? Por quê? Porque eles controlaram. O que nós não fizemos. Imaginem que eu falei isso pra vocês. Olha, o Brasil vai ter a mesma quantidade de casos que os Estados Unidos. Vai ser um caos aqui. Vai ser uma tragédia se a gente não conseguir controlar. E nós não conseguimos controlar por N motivos. Claro, o governo tem muita culpa nisso aí também, porque não se planejou, não se preparou quando todos nós alertávamos, tá? E olha o que tá acontecendo. A população também tem culpa, muita gente ignora, não dá atenção, a gente tem comentário, o pessoal tá na rua em aglomeração, tem gente achando que é coisa de político, a ignorância é fora de série. E quando você, como muitos de vocês estão aqui assistindo, se interessam, sabem o caos que a gente vai viver se não se conseguir controlar. porque eu falei isso pra vocês desde o começo, quando você olha aqui, Estados Unidos, com 1 milhão e 35 casos, 35 mil, eles estão tendo uma média de 29 mil casos por dia, ainda tá começando lá hoje. E o que que acontece? Quando você olha que os Estados Unidos já fez 5 milhões e 861 mil testes, e olha que o Brasil fez quanto? Vamos lá, o Brasil tem quantos testes nesse momento? 339 mil? É isso? É. Então o Brasil fez 339 mil testes. Estados Unidos 5 milhões e 861 mil. Isso significa que a gente tá percentualmente em 4% do que a gente ainda vai ter. Nós ainda não testamos quase nem o que deveríamos ter pra ter números. A gente não tem nem condições de ter números. Olha só o estado que a gente tá. E no momento que você não vê respirador, você não vê kit de testes na mão, lá na ponta, eu tô falando na ponta, casos subnotificados, eu mostrei pra vocês na live anterior, é só vocês olharem lá, meu sogro morreu três dias esperando, uma UTI não foi transferida e morreu. E muitos estão morrendo dessa forma aí, irresponsável, negligente. O governo tem que atender e tá demorando demais, isso aí é vida, com vida não se brinca, não tem tempo não. Esse aqui é um estudo com o programa de aprimoramento das informações de mortalidade da cidade de São Paulo, eu fui atrás pegar pra vocês, pra mostrar pra vocês que na verdade, esse número que estão divulgando aí de 72 mil contaminados hoje e de 5 mil mortos aproximadamente, ele tá muito longe da realidade. quando você pega o programa de cartas, investigação junto ao IML, obtenção de números de laudos médicos, técnicas de relacionamento entre bancos, quando você corre atrás lá dos cartórios, a gente correu atrás de todas essas informações, esse número hoje é 12 vezes maior e tá sendo subnotificado. Quem quiser mais informações é só procurar aqui o PRO-IM, Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade em São Paulo, aí tá aí o site pra vocês, é público lá. Então tá tendo 12 vezes mais do que o noticiado, nós já estamos próximos de 300 mil casos aí. Infelizmente, a predição que eu fiz pra vocês que a gente seria o novo epicentro, próximo dos Estados Unidos, da Itália, naquela curva ali, nós estamos caminhando pra lá. Se você observar que nesse momento se saiu do isolamento no Brasil, muitos aí abriram shoppings, abriram escolas, voltou o comércio normalmente, e as pessoas estão em manifestações, com carreata na rua, e por aí vai, é fácil concluir. Isso a gente sempre mostra pra você, tá aqui ó, daqui a 20 dias, que é o prazo que isso vai acontecer, vocês vão ver. Então anotem aí, dia 20 de maio, nós vamos entrar em colapso, vai ter muito mais casos aí acontecendo, porque essas pessoas que foram pra rua estão todas contaminadas, infelizmente. Se você que tá tendo todo o controle, você tá assistindo aqui, que agora a gente já tem um fator novo, eu já alertava isso. Desde fevereiro, eu alertava, olha, existe a probabilidade do contágio pelo ar, olha o que aconteceu em Nova York, eu conheço Nova York, a contaminação em Nova York, quando eu mostrei pra vocês os gráficos, foi muito rápida, aconteceu alguma coisa lá diferente das outras cidades. porque na Lombardia, na Itália, tava explicado, mas em Nova York foi muito rápido. E olha o que tá acontecendo no Brasil hoje, quando você pega as cidades litorâneas, São Luís, Fortaleza, Salvador, Rio, Vitória, onde tem mar, onde tem vento, que é rápido, o que tá acontecendo? Todas estão colapsadas. Todas estão colapsadas. Então, mais do que nunca, tá aí o estudo comprovado pra vocês. Nós pudemos afirmar nesse momento que teríamos que entrar em algumas cidades aí em lockdown. Se você é governador, é prefeito, é da área de saúde, vai tomar alguma decisão, pega esse estudo que a gente tá fazendo aqui com substancia com a sua decisão. A atitude responsável nesse momento é o lockdown. Cidades onde você já tem o colapso, eu recomendaria imediatamente. Ao contrário do que muitos governadores estão fazendo sob pressão aí de outros políticos, sob pressão do presidente, mas nesse momento não tem que ter pressão, não. Nesse momento tem que se ouvir especialista, a ciência. E tá aqui a comprovação que vocês acabaram de ver. Então, conversem com outros especialistas pra tomar a decisão correta, mas o que eu sugiro nesse momento é lockdown, parar. Cidades onde você tá tendo 100% de leitos ocupados? Professor, mostra pra mim como que tá isso. Mostra. Fui lá pegar pra você. Como sempre faço aqui, nosso trabalho aqui é um trabalho científico, a gente vai atrás. Eu vou mostrar pra você aqui. Vamos lá. Resolução DNS, que o pessoal tá perguntando aqui no chat. Fala que eu fiz uma live só de assunto jurídico. Pega a live anterior, que você vai olhar lá. Falei tudo de assunto jurídico pra vocês lá, tá? Falei que plano de saúde não pode negar atendimento. Seu plano de saúde é ambulatorial ou hospitalar, ele tem que ser atendido. Falei toda essa resolução DNS, código civil, constituição, peguei o CD6, 1006, tá tudo na live lá. Só você pega lá que você vai ter todas essas informações lá. Essas perguntas que vocês estão fazendo aqui também, mesma coisa, tá? Podem cortar minha energia, podem cortar minha água. Falei nessa live lá. Pega a live lá que você vai olhar. Tá aqui, ó. Essa live aqui eu falei tudo isso aqui, ó. Plano de saúde, pode negar exame. O que que acontece com meus contratos de aluguel, contrato de execução, contrato de boleto, boleto de prestação de serviço. O que que eu tenho que fazer? Tá tudo explicado lá. É só ir lá e assistir. Tá? Vamos lá. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Como é que tá nesse momento a pressão hospitalar nos hospitais. Fui lá pegar pra você. Tá aqui. Isso aqui é um estudo de calculadora epidêmica. Então, eu tenho a localização pra mim ter um cálculo epidêmico. Ah, professor, porque eu vi no grupo de WhatsApp, como eles botam aqui as perguntas, né? Grupo de WhatsApp que eu vi no Facebook, não sei o que. Pessoal, ciência. Esquece achismo, esquece política. É ciência, tá? Então, vamos lá. Cálculo epidêmico, vocês podem entrar aí e olhar. Eu deixo sempre aqui pra vocês pra não ter dúvida. Você calcula a sua localidade, opções de simulação, capacidade hospitalar, leito por UTI e epidemiologia. Você pode calcular inclusive epidemiologia personalizada, padrão, lenta, tá? Então, tá aí, ó. O que vai acontecer que eu tô dizendo, acabando de dizer pra vocês, 25 de maio de 2020. Anotem aí, ó. Demanda hospitalar, isso aí são os picos que já estão nos hospitais, quantidade de leitos clínicos disponíveis. é o que nós temos, tá? E você consegue acessar e tirar a sua própria conclusão. O que eu tô dizendo pra vocês é, nesse momento, só sai se for estritamente necessário, ponha a máscara, jamais fique próximo de alguém. Ah, professor, eu pego ônibus, eu pego metrô. Olha, assiste a live anterior lá que tem alguns tipos de empregos aí que a gente tem sugestão lá de você entrar solicitando home office, que é o teletrabalho. A não ser que a sua atividade seja essencial, médico, enfermeiro, fora isso aí, qualquer outra atividade já tá regulamentada pra home office. Assiste juridicamente a nossa última live lá que você vai entender. Mas a situação é muito séria, eu quero ver sua família viva, vai dar uma hora da manhã eu tô aqui com você, eu tenho família, sou pai, mas vim aqui pra dar o recado que eu sempre dou pra vocês. Não adianta você ter emprego se você não tiver vivo. A hora agora é uma hora de muita cautela. Todo mundo tá passando porque você tá passando também. Não é hora de você ir pra rua, não é hora de vocês saírem, não é hora de ir pra shopping em aglomeração. Vai ficar assim pra vida inteira? Não, vai passar, tá? Vou mostrar pra vocês aqui pela última vez que a gente viu em Ráva de Lar, que é a parte do ventilador. Então é isso, pra gente finalizar. Vai passar, isso tudo vai passar, mais uns 60, 90 dias aí. Se nós fizermos o isolamento, o confinamento correto, vai passar. Então isso é o ventilador, lá no hospital, você vai encontrar lá, e nós vamos detalhar para vocês na próxima live explicando todos esses estudos que a gente já fez lá. E isso é o que acontece quando você pega a COVID. Seus pulmões são plenamente tingidos, tá? Então, pessoal, não é o momento que você ir pra esse tipo de postura. O momento é de muita reflexão, o momento é de muita responsabilidade, que se você é administrador público e tá assistindo, pare, faça o lockdown. Senão você vai responder por crime de humanidade, já falei disso aqui na live anterior, você vai pegar lá que você vai ver. Você vai responder lá no Estatuto de Roma. Essas mortes todas que estão acontecendo vai vir pra quem tá administrando essa situação. Então, vamos salvar vidas. O mais importante agora é a vida. A vida é o instrumento mais precioso que há no direito. E esse direito à vida, ele é constitucional. É o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse momento, nós temos que salvar vidas. Tudo que for depois é negociável. Mas se você não estiver vivo, não vai adiantar nada disso. E se você for contaminado nesse momento e tiver uma comorbidade, mesmo quem não tem comorbidade tá morrendo aí, a gente tá vendo. Porque o vírus, ele é muito agressivo. ele já matou 217 mil pessoas no mundo e tem 3 milhões e 200 mil contaminadas. E como contar, a gente acabou de ver e comprovar cientificamente que ele vem pelo ar, que é muito fácil a transmissão por aerossol, mais uma preocupação redobrada pra você. Então, nada disso aí. Tá? A única coisa que eu peço pra vocês, quem é novo, se inscreve no canal, quem é antigo, compartilha com alguém da família de vocês. O nosso trabalho aqui, ele precisa chegar na maior quantidade de pessoas possíveis. Ele é um trabalho solidário e eu preciso salvar vidas. Me ajudem com isso. Não me faz bem saber que essas pessoas estão morrendo. Eu acho que nenhum de vocês, independente de ideologia política, e aqui fica um recado, tá? Vamos esquecer isso. Porque quando chega a hora da morte, não importa o partido, não. então vamos adotar o que a Organização Mundial da Saúde tá recomendando, o que cientistas estão comprovando pra vocês, o que a ciência tá mostrando. Muitas das vezes, as decisões que são tomadas aí sem planejamento, elas são decisões inócuas. Não são decisões que vão gerar algum tipo de resultado. O resultado, ele vem com a ciência. e mais uma vez, fique em casa, se você não puder, saia rapidamente, tome todos os cuidados, use máscara, sempre. E agora, tem um novo tipo de contágio, pelo ar. Então, tome cuidado com a poluição, tome cuidado com o ar. Eu sei que isso é meio cartesiano, mas nós somos seres humanos. Então, a gente tá cada vez mais evoluindo e aprendendo. você tem que tomar cuidado. Se proteja, é a sua vida, é a vida da sua família. Se você for contaminado, como muitos já foram, ninguém vai poder nem entrar no hospital pra ver você lá. Eu sou exemplo disso. Muitos de vocês que assistem aqui, já tiveram exemplos na família. Eu não quero que vocês tenham mais, eu não quero que ninguém mais morra. Então, tenham cuidado, tá bom? Nosso tempo tá acabando. Muito obrigado mais uma vez, até a nossa próxima live. Fiquem com Deus, paz e bem. Tchau. Tchau.